É passado um mês que a gente se amassou E me parece que o tempo não é mais caminado Você quer o tempo que você merece Você quer o tempo que você merece Você quer o tempo que você se amassou Você quer o tempo que você se amassou Agora eu vou fazer o ritmo A piranhas sem você Não te atumem sem se amassou E monum é fácil Mas quando eu vou estar com você Eu não vou ormai até nunca mais Basta avançar a ti Eu não vou ormai até nunca mais 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 Se dá-me a ver com a esperança Canto de uma vez que eu puder me escuta Não vou me fazer, me dou A pirâmia não se sente Como é difícil Eu vrei que vim, se jude Não vou me fazer, me dou A pirâmia não se sente Não vou me fazer Não vou me fazer, me dou Não vou me fazer, me dou